Bom dia meus queridos amigos, queridas amigas, mais um dia para começarmos com Deus estudando sua palavra. Aproveite e partilhe esse vídeo com seus amigos também para que mais e mais lares, famílias, pessoas entrem em contato com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que em contato com esse livro a nossa vida muda, a nossa história muda. Hoje vamos estudar o Salmo 34, aqui no versículo 15 que diz assim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Muitas vezes pensamos que ninguém está olhando a nossa dor e nem as injustiças que às vezes sofremos. Você já deve ter esse tipo de sensação, não? Sensação de abandono, de desesprezo. Parece que ninguém se importa com você. Parece que os problemas vão se avolumando, crescendo, as injustiças vão acontecendo e não há quem entenda o seu caso. Não há quem estenda a mão, não há quem se dispõe a estar perto de você e amparar você nesse momento que você tanto precisa. Se você se sente assim, eu quero dizer que você está completamente enganado. Deus sabe exatamente quem você é, quais são as suas lutas, sabe também quais são as angústias pelas quais você tem passado. Angústias essas que nos roubam a paz. Quem sabe você está me assistindo agora, está passando por um momento difícil. Eu quero convidar você a acalmar o seu coração e saber que Deus olha as suas lutas. Há um amigo que acompanha tudo, cada detalhe da nossa vida. Nada desperta em Deus o desinteresse em nossa existência, a ponto de nos desprezar. Deus hoje olha para você e diz, filho, filha, tenha calma, tenha paciência, as coisas vão se ajustar, eu quero lhe deixar essa promessa. A palavra diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus está olhando para você, tenha certeza que o seu clamor vai passar do teto e vai chegar até o coração de Deus, porque ele está atento a tudo que acontece na sua vida, a cada milímetro, tudo que está envolvendo você. Por isso tenha calma, tenha paciência. Deus está atento às lágrimas, até aquelas que rolam no coração. Por isso, você saiba, você é amado pelo Pai. Querido amigo, querida amiga, o convite da palavra de Deus hoje é para que nós busquemos ao Senhor Jesus. Você não precisa passar pelo vale da sombra da morte sozinho, você não precisa se sentir abandonado. Deus, Ele ama e Ele cuida em todos os momentos. O que nós precisamos fazer é clamar ao Senhor, porque sempre que nós clamarmos, Ele vai nos ouvir. Vamos aproveitar agora e juntos erguer uma prece por libertação, por socorro? Pai querido, eu quero orar agora por esse amigo, por essa amiga que está enfrentando um vale da sombra da morte, que se sente abandonado, triste, sozinho, sozinha. Amém? Pai Santo, que o Teu Espírito possa abraçar cada um deles agora e que eles sintam a importância que eles têm para o Deus do Universo e que nada acontece em nossa vida que o Senhor não saiba. Colocamos nossa vida em Tuas mãos mais uma vez e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.